Para os povos das primeiras nações, a saúde abrange mais do que apenas a ausência de doença ou enfermidade. É um conceito holístico, caracterizado pela interação complexa dos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais de bem-estar. A medicina tradicional indígena não foca apenas no tratamento de doenças físicas, mas também busca o equilíbrio entre as várias dimensões do bem-estar. A doutora Alana Gal é uma mulher de Trulway, da costa nordeste de Lutruita, e pesquisadora de pós-doutorado em medicina naturopática na Southern Cross University. Ela diz que a medicina tradicional sempre fez parte de sua vida. A medicina tradicional, para mim, é algo pelo qual sou apaixonada desde jovem. Em casa, sempre usávamos diferentes remédios naturais. Diferentes cerimônias e rituais sempre foram grande parte da minha vida. As pessoas costumam se referir à medicina tradicional como medicina do mato, mas a doutora Gal diz que isso não é exatamente o caso. O mato é um certo tipo de paisagem na Austrália, e nem tudo vem do mato. Embora eu entenda que existe essa terminologia, eu acho que está tudo bem. As pessoas podem usá-la, mas isso faz as pessoas pensarem que é apenas sobre o que eu chamaria de medicina física, como medicina inalada, tópica ou ingerida. Mas nossa medicina é, na verdade, muito mais do que isso. Ela explica mais. Existem esses medicamentos físicos, mas também usamos nossos alimentos nativos como medicamentos, que são usados para propriedades de saúde específicas, não apenas para nutrição. É aí que eles são realmente um medicamento também. Mas temos cerimônias de cura, medicina espiritual, curandeiros tradicionais, e também vemos nosso país, nossas terras, como curadores também. Temos o país da medicina também. A doutora Gal desempenha vários cargos de advocacia pública, incluindo o de diretora de medicina tradicional indígena para a medicina tradicional complementar e integrativa, TCI. Ela vê a medicina tradicional como um paradigma. Temos que pensar sobre como consideramos o mundo, nossa visão de mundo, como essa entidade holística de diferentes partes interconectadas que não podem ser separadas. E, portanto, eu considero um paradigma médico. Eu acho que quando as pessoas dizem, ah, é só isso, só aquilo, elas estão, na verdade, tirando a complexidade de todo esse sistema de medicina. A paixão da doutora Gal pela medicina tradicional ficou ainda mais evidente quando ela percebeu que esse conhecimento tradicional não era protegido. A realidade é que nosso conhecimento não é protegido. Isso significa que não é seguro compartilhar esse conhecimento livremente, porque diferentes empresas, principalmente a que eles chamam de grandes farmacêuticas, grandes cosméticas e grandes agrícolas, podem simplesmente aparecer, pegar esse conhecimento e usá-lo, comercializá-lo e ganhar muito dinheiro com isso. Ela explica que, sem a proteção adequada, as próprias pessoas que possuem esse conhecimento não podem ser capazes de acessá-lo e se beneficiar dele, o que também levanta preocupações sobre sua sustentabilidade. Mas existem muitos benefícios nesse conhecimento que as pessoas podem aproveitar. O objetivo da doutora Gal é ter um sistema estabelecido para que esse conhecimento possa ser compartilhado para o benefício da saúde humana em todo o mundo. Temos conhecimentos sobre como cuidar da Terra, sobre como fazer medicina de maneira que fazemos desde sempre. E se formos capazes de realmente aproveitar esse conhecimento, seremos capazes de fazer a diferença com o que está acontecendo hoje. Por exemplo, nossa medicina pode ajudar a combater micróbios resistentes a antibióticos e outras coisas que estão causando muitos problemas globalmente no momento. Eles estão procurando apenas por medicamentos tradicionais para encontrar uma solução para isso. Descendente de Bungary e Matora e químico analítico, Brett Rowling, trabalha com a doutora Gal. Ele acrescenta que a medicina tradicional e a medicina moderna, embora aparentemente opostas, podem se complementar permitindo duas visões únicas. Uma é a nossa história oral, ensinamentos e moral com os segredos. E o outro lado são as maneiras de trabalhar do homem branco, os dados e a análise. E eles são dois opostos. Quando não estamos pensando em sobrevivência, eles geralmente estão pensando em cenários. E são duas maneiras muito complementares, mas são duas maneiras opostas de olhar para uma mesma situação. Ele nos dá um exemplo. Por exemplo, as pessoas usam paracetamol. Podemos ver como funciona, porque coletamos todos esses dados para provar como realmente funciona. Enquanto os nossos ensinamentos são passados por um longo período de tempo como uma história oral, e eles funcionam. E funcionam de forma muito eficaz. A medicina tradicional foca não apenas na saúde física, mas também no bem-estar espiritual, um aspecto frequentemente ausente na medicina moderna. Debbie Watson é uma Nyangankari, ou curandeira tradicional aborigene, de Pipalachara, nas terras Angarum, Pipalachara e Akakurumchara, no sul da Austrália. A cura Nyangankari é praticada há 60 mil anos. O conhecimento foi passado de geração em geração. Quando eu estava com meu pai, eu comecei a aprender como curar pessoas por meio da cura espiritual. Ele era um curandeiro, e meu pai me ensinou como curar pessoas e me tornar uma curandeira. Ela diz que é a conexão com seus ancestrais que permite que os Nyangankais trabalhem com os Espíritos para controlar a dor, o trauma e a ansiedade. Eu curo as pessoas com minhas mãos. Eu vejo por dentro e sinto sua energia e o que elas têm por dentro com a dor. Eu trabalho com o Espírito. O Espírito das pessoas é realmente triste e bloqueado e, às vezes, o bloqueio causa muita dor. Estou olhando para o Espírito, o Espírito das pessoas. O Espírito, ele não pode se machucar. Watson também é cofundadora da The Nyangong Nyangankari Tijucaru Aboriginal Corporation, ou ENTEC, a primeira associação de curandeiros aborígenes da Austrália. Ela apoia e mantém sua prática centenária ao mesmo tempo em que fornece serviços de cura para povos aborígenes e não aborígenes. A doutora Francesca Panziore trabalha em estreita colaboração com Watson como fundadora e CEO da UNTEC. Ela veio da Itália para a Austrália em 2001 para estudar Direito na Universidade de Sydney. Embora sua formação fosse em Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direitos dos Povos Indígenas à Autodeterminação, sua curiosidade sobre a medicina tradicional aborígene levou-a a mergulhar no desconhecido. Notei nesta literatura que quando se referia às medicinas tradicionais indígenas na Austrália, todos os capítulos eram sobre medicina tradicional chinesa. Isso meio que me motivou a investigar. Parecia estranho para mim. Eu tinha essa curiosidade de descobrir. Era apenas uma questão em minha mente. As medicinas tradicionais aborígenes existem hoje em dia na Austrália? Após várias consultas com os yagankaris na região e em sua comunidade, a doutora Panziore percebeu a necessidade dos povos indígenas de acessarem sua antiga forma de cura. As pessoas realmente os queriam. Não era apenas uma teoria. As pessoas estavam se sentindo melhor. As pessoas precisavam deles. Principalmente os aborígenes. Mas também há muitos não-aborígenes que atualmente exigem ou pedem a cura e engancarem. A Antec tem como objetivo tornar a cura tradicional aborígene parte do sistema de saúde convencional. A doutora Panziore acredita que a cura tradicional e a medicina moderna podem sim trabalhar em harmonia. Ela não substitui o modelo biomédico, mas pode trabalhar em conjunto com ele e se transformar em aspectos da nossa saúde e bem-estar humanos e não são contemplados no modelo biomédico. Estou me referindo ao espírito. Estou me referindo à compreensão cultural da doença. Porque a doença não é apenas uma patologia. Estar doente é um conceito limitante que se apresenta com a patologia. Entender e respeitar o conhecimento indígena da medicina pode ser a chave para fornecer cuidados mais holísticos e culturalmente sensíveis em nosso sistema de saúde atual. que se apresenta com a patologia. e se apresenta com a patologia. Estou me referindo ao espírito Estou me referindo ao espírito